Esse recado aqui é pra esses satanás quem renta de comprar carro rei só o bagaço Aí fica, rapaz, me ajeita, que eu tô sem dinheiro Tá sem dinheiro faz que nem eu, rapaz, não compra carro, eu não tenho carro porque eu não tenho condição de ter Aí depois fica, rapaz, me ajeita aí, me ajeita aí Se tu, rapaz, não teve pena de tu em comprar um satanás de um carro rei E é pro mecânico ter Vai atrás desse corretor que te vendeu esse satanás